Eu fotografei essa calça aqui e as outras duas lavagens dela saíram da revisão, então eu vim mostrar pra vocês uma calça que é do 36 ao 44, o caimento dessa calça é muito bacana, é um jeans de ótima qualidade, com aquele corte mais, a costura mais reta aqui no bumbum, ela não é aquela costura arredondada, mas mesmo assim, olha como essa calça veste bem, então ela não é aquela calça que dá o up no bumbum, mas ó, também não achata, tá? Fica bem bonita, olha que eu não tenho um popô aqui pra trás, mas eu acho ela bem bonita, essa lavagem é a mais clara de todas dela, que fica bem bonita, com tons terrosos como eu tô aqui, tons de inverno, né, aqui é um bordô, mas com tons de inverno terrosos, fica bem bacana, faz um contraste legal, aqui a lavagem mais clássica dela, que eu sempre digo, a gente precisa ter uma dessa no armário, e essa aqui é a lavagem intermediária, né? Uma boca aí que é o bootcut, que não é aquele flare abertão, mas que fica super lindo pra gente usar com bico fino, com escarpão, com sapatilha, com bota, eu acho muito legal, tô com a barrinha dobrada dela aqui, um pouquinho pra dentro, porque tenho 1,58 de altura, e quem quiser confirmar aí no site ou com as meninas no WhatsApp, tem a medida de perna de todas as nossas calças.